Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Turma, trazendo aqui rapidinho a solução das questões do Enem 2019 do caderno cinza, tá? Então você olha aí qual é a questão respectiva do seu caderno. Então aqui no cinza, a questão é 136. Questãozinha bem tranquila, falava assim, ó. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, multiplica-se, ui, enrolou, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Turma, aqui é o seguinte, a única informação importante realmente dessa questão é esta aqui, ó. O resto era só conversa. E aí a gente tem o seguinte, em notação científica, o diâmetro interno do vírus é... A dica aqui é sempre assim, turma. Você sempre terá um número, pode ser decimal, inteiro, né? Você sempre tem ao lado deste número uma potência de base 10, onde esse 10 está elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. E aí qual é a grande dica? Você pega a vírgula e vai deslocar para uma posição onde você vai ter um número entre 1 e 10, podendo ser igual a 1 e tendo que ser menor que 10. Lembrando, turma, que a notação científica, ela é um número escrito dessa forma, né? A x elevado a k, onde esse k tem que ser o quê? Inteiro. Belezinha? E aí o meu trabalho é só encontrar esse k bem aqui. Então vem comigo, olha só. Essa vírgula, para eu poder localizar ela no local onde esse número fique um número de 1 a 10, basta eu pegar uma, duas, três, quatro casas. E aí eu vou ter 1,1 vezes. Turma, quando eu desloco a vírgula para a direita, você subtrai aqui no expoente. Se foram quatro casas, é menos 4. E aí eu vou ter 10 elevado a menos 4. Essa aqui é a minha resposta, que é a questãozinha bem tranquila. Só que em 10 segundos você resolvia. Letra A, letra D, de deu certo, beleza? Próxima questão. Essa questão aqui é um pouco embaraçosa. Bastava você entender aqui quais eram as regras do jogo. Então vamos lá. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então vamos logo destacar isso aqui, ó. Força de defesa e força de ataque. E aí a gente tem o seguinte. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Então isso aqui também é uma informação importante. Ele fala que a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado da sua experiência. Enquanto a força de ataque é diretamente proporcional a sua experiência e ao quadrado seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então vamos lá. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto, aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta o seu nível em uma unidade. Caso haja empate do confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Aí vem o enunciado da questão, a pergunta. Durante o jogo, o jogador 1 de nível 4 e experiência 5, então está aqui, né? O jogador 1 de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2 de nível 2 e experiência 6. A pergunta é, o jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre a força de ataque e a força de defesa do oponente era. Então, turma, o que eu quero saber aqui, ó? Eu quero saber a força de ataque, vou chamar de FA, do jogador 1 menos a força de defesa, que eu vou chamar de FD, do jogador 2, perfeito? Então, eu tenho que descobrir agora qual é a força de cada um deles. E aí fica fácil, vamos lá, ó. No jogador 1, jogador 1, o que a gente pode fazer aqui, ó? Quais são as informações que a gente tem para a gente considerar? Eu preciso considerar o seguinte, ó. Como ele atacou, a força de ataque dele original, vou lá colocar aqui as grandezas, né? Força de ataque, nível e experiência. Então, eu estou chamando aqui de força de ataque, nível e experiência. O que vai acontecer aqui, ó? Na força de ataque de qualquer jogador, ele começa com 2, tá? A questão fala que ele começa com a força de ataque 2. O seu nível é o nível 1 e a experiência, experiência 1. No caso desse jogador aqui, ó, ele tem nível 4, jogador 1, experiência 5. E aí, a questão fala o seguinte, né? Que a força de ataque, cadê você? Tá aqui. Ela é diretamente proporcional à sua experiência, ou seja, a força de ataque dele é diretamente proporcional à sua experiência, experiência 5, então aqui você coloca 5. E ao quadrado do seu nível, o nível é 4, então você vai botar 4 ao quadrado, dá 16. Então, só para poder você entender legal, esse 4 aqui é justamente 4 ao, ou esse 16 é 4 ao quadrado, beleza? E aí, eu tenho uma regra de 3 composta, né? Onde todo mundo aqui é diretamente proporcional. E aí, quando isso acontece, fica bem facinho resolver, né? O que eu vou ter aqui, ó? Vou ter 2x é igual, multiplica as outras razões. Aí, eu tenho 1 sobre 16 vezes 1 sobre 5. Isso implica dizer o quê? Que x vai ser igual a quanto? Vamos lá fazer logo direto aqui, ó. Então, se você multiplicar aqui 16 vezes 5, isso aqui vai dar 80. Fazendo aqui, ó, meios por extremos, 2 vezes 80 vai dar 160. x vezes 1 dá x. Então, vai ficar x igual a 160. Então, a gente descobriu a força de ataque do jogador 1. O que a gente vai fazer agora? Descobrir a força de defesa do jogador 2. Então, o jogador 2, ele tem força de defesa, também tem o nível e tem a sua experiência. Então, tá aqui, vamos lá, ó. Então, olha só. Da mesma forma, o que eu tenho aqui? O jogador, ele começa com a defesa 1. Então, cuidado com isso. Defesa 1, nível 1, experiência 1. E aí, qual é a força de defesa dele? Se ele tem nível 2, experiência 6. Mas, cuidado, ó. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível. Então, nível 2, beleza. E ao quadrado da sua experiência. Experiência 6, 6 ao quadrado dá 36. E aí, para a galera ficar ligada, aqui, ó, é o quadrado da experiência. Ou seja, aqui é 6 ao quadrado, perfeito? E aí, a gente vai fazer agora também regrinha de 3, né? Lembrando que tudo aqui é diretamente proporcional. Então, fica 1 sobre x é igual a 1,5 vezes 1,36 avos. Fazendo direto, da mesma forma. 2 vezes 36, isso aqui vai dar 72. Fazendo meios por extremos. A gente vai encontrar o seguinte. Que x é igual a 1 vezes 72, 72. Pronto, encontramos o valor de cada um. Agora, a gente vai só substituir. A força de ataque foi 160. Menos a força de defesa, 72. Turma, 160 menos 72, isso aqui vai dar quanto? Se fosse 60, ficava 100. Mas, ainda tem 12, fica 88. 88, então, tá aqui, opa, 88, deixa eu melhorar isso aqui. 88, beleza? Então, tá aqui a nossa resposta. Letra, letra B de Bora ser aprovado, beleza? Então, vamos lá, próxima questão, 138. Fala o seguinte. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo, com diâmetro medido 6 metros, é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados. Então, observa algumas informações. O diâmetro, né, é 8. Ele quer aumentar o diâmetro em 8 metros. Beleza? Ele tem material suficiente para pavimentar mais de 100 metros quadrados. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região ampliada. Utilize 3 como aproximação de pi. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de ir e vai embora. Então, turma, aqui é o seguinte. Olha só. Eu tenho um local que já é determinado, né? Vamos tentar colocar aqui assim, ó. Então, está aqui a minha circunferência. Essa circunferência, ela tem diâmetro medindo 6. Se o diâmetro mede 6, o raio mede 3, metade do diâmetro. Só que eu vou aumentar em 8 o diâmetro. Então, observa que primeiro eu tinha o diâmetro de 6. Na hora que eu vou aumentar em 8, eu passo a ter um diâmetro de 14. Ou seja, eu vou ter um raio da metade. E aí, vamos mudar de cor aqui para ficar legal. Então, vai aumentar aqui, ó. A minha área pavimentada vai aumentar. E na hora que aumentar, o que vai acontecer? Eu vou ter um raio que aumentou. O diâmetro aumentou 8. Então, o raio aumenta 4. Eu vou ter um raio de 7. Ele quer saber o seguinte. Se o material que ele tem, dá para pavimentar essa área que foi ampliada. Turma, o que é isso aqui? Coroa circular. Belezinha? Tranquilo? E aí, como é que eu calculo a área da coroa circular? Ora, não precisa gravar aquela formulinha, né? É só pegar a área da circunferência maior menos a da menor. Ou, se você quiser lembrar da fórmula, é π vezes o raio da maior ao quadrado menos o raio da menor ao quadrado. E aí, a gente vai ter o seguinte. Que a área da coroa é igual. Ele falou que o π é 3. O raio da maior é 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos o raio da menor é 3. 3 ao quadrado. E aí, turma, vamos logo fazer de cabeça, logo aqui, né? 7 ao quadrado dá 49. 3 ao quadrado dá 9. 49 menos 9. Isso aqui vai dar 40. Beleza? Então, isso aqui dá 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Então, a área da coroa é igual a 120 metros quadrados. Ou seja, turma, não vai dar, né? O material que ele tem não vai dar. Se não vai dar, já não pode ser a letra A, não pode ser a letra B nem a letra C. Só me sobraram a letra D e a letra E. Na letra E, fala assim. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Letra E de EI. Tô fera e você aprovado, beleza? Então, vem comigo. Questão 139. Questão também legalzinha. Fala assim, ó. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados valores calóricos em quilocaloria, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo, dedicado às atividades contado em minuto. Beleza? Qual é, tá aqui a pergunta, qual é a atividade física que proporciona o maior consumo de quilocaloria por minuto? Então, fica ligado aqui, ó. Quilocaloria por minuto. Você vai dividir a quilocaloria pelo tempo. Isso para cada um. Então, vamos fazer isso bem aqui, ó. Então, eu tenho aqui a atividade 1, eu tenho a atividade 2, eu tenho aqui a atividade 3, eu tenho a atividade 4 e eu tenho aqui a atividade 5. E aí, você vai fazer a divisão para cada um. Então, vamos aqui na primeira. A primeira tem quilocaloria 20, tempo 10. Então, vai ficar 20 dividido por 10. Turma, fazendo essa divisão logo, isso aqui dá o quê? 2. Aqui eu vou ter quilocaloria 100 e aqui 15. Aqui dá 100 e aqui dá 15. Olha a esperteza aqui, turma. 100 dividido por 15. Se eu multiplicar 15 por 6, vai dar 90. Então, quer dizer que 100 dividido por 15 é 6 vírgula alguma coisa que eu não sei o que é ainda, tá? Vamos lá. Eu só vou calcular se precisar. Então, na 3 eu tenho 120 e 20. Então, aqui vai ser 120 sobre 20. 12 por 2 dá 6. 6 batido. Na quarta eu tenho 100. Aqui eu tenho 25 minutos. Então, vai ficar 100 por 25. Isso aqui dá quanto? 4. E por último eu tenho 80 e 30. Turma, 80 e 30. 8 por 3 dá 2 vírgula alguma coisa. E aí eu pergunto, qual é o maior valor? Já excluo alguns, né? Eu já sei que o 2 não é o maior, o 2 aqui também não é, o 4 não é. Me sobrou 6 e 6. Mas quem é maior? 6 ou 6 vírgula alguma coisa? 6 vírgula alguma coisa, né? Então, isso aí tá onde? No item, na atividade 2, letra B de Bora, C aprovado, beleza? Então, use essa estratégia, não precisa fazer a divisão, tá? Porque eu quero comparar os números, beleza? Questão 140. Questãozinha talvez a mais fácil da prova, né? Uma das mais fáceis foi essa aqui. Então, a questão fala assim. Uma professora aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha. As 5 alunos, os resultados foram representados na matriz. Tá aqui a matriz. Turma, aqui é o seguinte. Quando eu tenho uma matriz, eu preciso saber o que é linha, o que é coluna e saber o que representa cada uma delas, tá? Então, eu tenho linhas e colunas. Vamos lá, ó. Nessa matriz, os elementos da linha 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruna, Bruno, Carlos, Dênis e Érica. Respectivamente, enquanto as colunas 1 a 5 representam os dias da semana, né? Então, aqui é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E em que os testes foram aplicados? O teste que apresentou a maior quantidade de acertos aplicados foi o aplicado na. Enrolou tudo aqui, mas vamos lá. Então, ele quer saber o quê? Qual foi o teste que apresentou a maior quantidade de acertos foi em qual, tá? Em qual dia? É só vir aqui e fazer continha. Vou fazer logo tudo de cabeça e colocar aqui. Então, vamos lá. 3 mais 3, 6. 6 mais 2, 8. Mais 3 aqui dá 11. 2, tem 5 vezes o 2. 5 vezes o 2 dá 10. 4 e 2, 6 com 4, 10. 1 e 1, 2 com 3, 5. 6 e 4 dá 10. 2 e 2 dá 6. 6 dá 6. Mais 4 também dá 10. E isso sobra e sobra aqui esse camarada, né? Então, segunda-feira foi o dia que teve a maior quantidade de acertos, beleza? Letra A. De A, você aprovado, beleza? Então, galera, essa foi a primeira parte da solução. Vou responder todas colocando aqui de 5 e 5 para ficar bem legal, beleza? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí no canal, compartilha, deixa o like, comenta aí embaixo o que achou dessas questões, se foi fácil, se foi difícil. Vai ser massa demais, beleza? Então, sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. Valeu e fui!